Oh, minha vaqueira, uma de todo o Brasil, meu nordeste brasileiro Ah, meu tio do forró Já abriu a ponteira, carvalo que é pra fim E a galera gritando, depois saindo do jiqui Ali na arquibancada, alguém olhando pra mim Uma morena linda que fez meu sangue subir Fiquei desorientado, vendo ela me olhar Parece que a morena tem petiço no olhar Ela me pegou de jeito, não deu pra disfarçar O batisteira gritando e eu nem saí do lugar O restado foi zero, vou Perdi a senha e não consegui correr Não sei dizer o que é que foi Só sei que a morena fez o vaqueiro tremer Oh, essa morena linda empetiçoou o raqueiro E no coração dela eu quero ser o primeiro Essa morena linda empetiçoou o raqueiro E no coração dela eu quero ser o primeiro Isso é moda de vaqueiro, meu patrão Ei, minha rapaziada, cuida que esse boi te pega, meu vaqueiro Fiquei desorientado, vendo ela me olhar Parece que a morena tem petiço no olhar Ela me pegou de jeito, não deu pra disfarçar O batisteira gritando e eu nem saí do lugar O restado foi zero, vou Perdi a senha e não consegui correr Não sei dizer o que é que foi Só sei que a morena fez o vaqueiro tremer Essa morena linda empetiçoou o raqueiro E no coração dela eu quero ser o primeiro Essa morena linda empetiçoou o raqueiro E no coração dela eu quero ser o primeiro Essa morena linda empetiçoou o raqueiro E no coração dela eu quero ser o primeiro Essa morena linda empetiçoou o raqueiro E no coração dela eu quero ser o primeiro